BABY ONE MORE TIME Baby One More Time é um dos maiores sucessos de Britney Spears. Se você é fã da cantora, já deve estar careca de saber. Mas Britney revelou que se inspirou em um hit antigo na hora da gravação dessa faixa. Se você chutou Glycerin, da banda inglesa Bush, Errou Apesar de ser a música favorita na adolescência da cantora, não foi ela que inspirou Britney na hora de gravar BABY ONE MORE TIME. Eu vou te contar agora, mas antes deixa eu te pedir para deixar seu like se gostar desse vídeo. E caso se interesse por mais assuntos de cultura pop, se inscreva aqui no canal, porque toda semana tem histórias que merecem ser contadas. Agora vamos voltar para o assunto. BABY ONE MORE TIME é criação do produtor Max Martin, e foi gravada em maio de 1998 no Sharon Studios em Estocolmo, Suécia. Para saber como foi a gravação do clipe e o que rolou nos bastidores, eu deixei um card aí em cima onde eu contei tudo o que aconteceu. Britney estava bastante empolgada, porque esse seria um grande passo para o lançamento do seu primeiro álbum de estúdio. Mas dias antes da gravação, Britney buscou inspiração em uma canção de uma banda inglesa, na realidade uma dupla de tecno pop chamada Soft Cell e a música em questão Tainted Love, a qual Spears imitou os vocais por considerá-la sexy. Para se preparar, ela admitiu que ficou sem dormir na noite anterior da gravação, para que a voz soasse cansada. Queria que minha voz estivesse meio enferrujada, disse a princesa do pop e a Rolling Stone americana. Queria que minha voz pudesse apenas acompanhar a faixa. Então, na noite anterior, fiquei acordada muito, muito tarde. Então, quando entrei no estúdio, não estava descansada. Quando cantei, estava apenas relaxada e suave. Parecia legal, no entanto, revelou. Você sabe, como soa muito grave, soa muito sexy. Então, continuei dizendo a mim mesma. Britney, não descanse. Mark Almond foi o cantor principal do Soft Cell. E durante entrevista a um portal de música, ele descobriu que Tainted Love inspirou Baby One More Time e ficou surpreso. Uau, isso é maravilhoso, isso é tão legal. Gosto disso, disse o cantor. Ele achava que tinha poucas chances disso acontecer. Isso é improvável, é inacreditável, afirmou. Isso é um fator lindo. E você, consegue perceber alguma semelhança entre Baby One More Time e Tainted Love? Me diz aí. E não esquece de deixar seu like se tiver curtido esse conteúdo, e se inscrever para mais histórias curiosas envolvendo a Britney. Até a próxima, fui!